Eu ganho dinheiro. Não, cara. Primeiro que se do ano passado pra cá tu não multiplicou teu patrimônio por dois tu perdeu dinheiro. Isso tu tem que entender. Você tá vivendo em reais, né? Só que isso as pessoas não entendem. Não, mas a moeda do cachorrinho é legal. Me deu dinheiro. Fico vendendo uma comprando outra. Vendendo uma, comprando outra. No fim do mês ganho dois mil. Tá, e quanto esse tempo que tu levou se tu estivesse trabalhando limpando o sofá? Tem uma história muito boa do cara que veio limpar o sofá aqui em casa e era trade de doge, né? Fazia trade de doge com outras moedas. E aí, se tu estivesse limpando o sofá só fazendo o DCA, tu seria muito mais lucrativo do que fazendo trade do negócio que tu nem sabe o que é. Sabe? Até porque o cara tá fazendo trade com a migalha, né? Não tá pondo muita grana, né? Exato. E no DCA pouco se torna muito em pouco tempo, né? A gente viveu no Brasil aquela época do juros compostos, né? Alguém, acho que foi no Bitcoin, aqui no não, acho que foi no João Grilo que alguém falou do Baster, né? Que eu acompanhava o Baster, Není há anos atrás e tal. Eu falei do Baster, eu curtia bastante o cara. Muito bom. Aquele livrinho dele, Quero Ser Rico, né? Aquele livrinho dele é muito bom, cara. Tipo, o DCA hoje é meio que o juros compostos que a gente teve. Cara... É a mesma coisa. O preço não importa, você compra sempre. É a mesma coisa. Isso, isso. Se tu... Só não... Quem conhecia o negócio ou não tinha dinheiro pra fazer ou perdeu a oportunidade. Porque, cara, o negócio era... Imagina tu ter uma Selic aí de 14%, 15% ao ano. Isso é loucura, né? E aí tu tem um negócio do BTC que é 175% ao ano. É ridículo, né? Não tem como competir, cara. Não tem como. Não pode fazer trade do que tu quiser. Robô, bot, quântico, mudar DNA, como é que é o JavaScript mental. Não adianta. Tem o que compete. Aqui só tem o lado ruim que o nosso trabalho é precificado em reais, né? Essa acho que é a parte mais triste de tudo porque a gente precisa trabalhar muito mais do que o estadunidense pra conseguir o equivalente. Mas tem algumas coisas que são, tipo, é precificado em real, mas mesmo assim o Satoshi também é precificado em real, né? Olha, dólar no caso, né? É, só que tipo assim, eles trabalham menos pra... Tipo lá, eles ganham em média 7 dólares a hora, né? É, não, realmente. Aí o poder monetário, assim, muda muito, né? Porque a gente, tipo, trabalha um ano e, tipo, pra eles lá seria, tipo, 6 meses. Sim, mas seria muito pior se tu tivesse... Pelo menos tu tem o BTC, né? É, tem. Isso. Porque aí, pelo menos, a gente não acaba com tudo logo, né? Pelo menos a gente acumula o pouco que tem ainda. Isso aí que é complicado. E ainda assim, com o BTC, tu ainda consegue receber em dólar, né? Eu não sei... É, eu não sei como vai ficar, né? Com a possível ecozão do real, né? Porque aí já vai... Sei lá o que eu vou inventar agora. Porque eles têm que ter o maior controle monetário, né? A não ser que a gente fique estilo Salvador. é, a gente perdeu a sua oportunidade, né? Com a criação do Plano Real. A gente podia ter sido dolarizado, né? O Urich fala... Não, não é o Urich. Acho que é o outro cara. O Urich falou alguma coisa e... Mas é um outro cara que fala isso aqui. A gente perdeu oportunidades de ouro que era ter sido dolarizado ao invés de criar o Plano Real, né? Eu acho que tem sido mais eficiente, né? Porque pelo menos a gente ia ficar dependente da emissão de... de um governo menos maluco que o nosso. Pelo menos isso. Pelo menos não tem imposto inflacionário pra que local, né? Tá fora. É porque o Fed ainda é menos pior do que o Bassem, né? Falando assim, o Bassem. É, nem por isso, mas porque simplesmente o mundo inteiro quer dólar. Mas ninguém quer real, né? Só por isso, porque o dólar meio que ele transfere a inflação pra outras coisas, né? Sim. É, exatamente, né? Por isso que o dólar ainda aguentou tanto tempo, tem aguentado, né? Tanto tempo assim, porque boa parte da doção ainda continua, né? Então meio que dá uma balanceada. Mas se fosse igual ao real, assim, eu acho que, sei lá, acho que já teria fracassado o tanto que eles emitiram o papel moeda também. É insano. Já que a gente entrou nessa Seara, a moeda da Turquia lá colapsou, né? E o real é o próximo ali da fila, né? Vocês acham que a gente vai colapsar também? Vocês acham que... É o próximo da fila. Eu, puta, eu não sei... Assim, ó, vamos analisar o ciclo político que se supostamente os liberais, os caras que teriam responsabilidade fiscais, imprimiram, isso meio que autoriza os progressistas, se o Lula entrar, sei lá, se com manteiga ou não, mas eles estão meio que autorizados a imprimir 10 vezes mais. Você falou da Turquia, no fundo eu lembro da lista dos países com maior inflação. Eu lembro que tinha a Venezuela, que foi colocado fora, daí tem uns africanos que também foram colocados fora, daí era a Argentina. É, daí a Argentina, Turquia, depois é o Brasil. Então, assim, eu não vejo a gente como com alguma vantagem estratégica perante nenhum outro país. Eu acho que a gente como brasileiro é bem arrogante de, e memória curta, de não lembrar dos anos 90, dos anos 80, de lembrar de que o país já foi bem cagado e que, tipo, puta, a gente não fala espanhol, então a gente se sente meio longe da Argentina e da Venezuela, mas tanto a Argentina como a Venezuela já foram os principais países da América do Sul muito mais ricos do que o Brasil. Tipo, a Argentina era um país riquíssil culturalmente com a população rica e DH alto e do nada deu errado. A Venezuela também, e assim, nada impede o Brasil a estar imune. Então, assim, uma outra resposta aqui porque eu sou autista com o Bitcoin é porque eu sou brasileiro, sinceramente. Comentário, isso, mano. Exatamente. Ser brasileiro é tipo um bônus, assim, pra ser Bitcoin. Cara, eu senti isso muito na pele quando eu tava lá em El Salvador. eu e um argentino a gente entendia pra caralho o valor do Bitcoin com os caras alemão não entendia. Tipo, eles têm uma confiança natural no Estado que é bonzinho e sempre funcionou e deu certo com eles. A gente que é brasileiro que vê a PM entrar na favela e matar o nego, a gente que vê tipo, a polícia não sendo uma coisa moral e justa, a gente que vê o Estado fudendo o vendedor ambulante, a gente que vê essas coisas e a gente tá ligado que o Estado não necessariamente é correto. Tipo, eu tô tentando ser isento, mas é, tipo, tá ligado? A gente vê que não é um ente sábio que quer o seu melhor. E tem o pessoal de país mais, entre aspas, civilizado que não tá ligado nisso, que o pessoal realmente acredita no Deus Estado. Tipo, você vai ver a maioria das pessoas na Austrália vai estar a favor de tudo que tá acontecendo na Austrália e no Canadá vão fazer igual e vão acreditar também, vão concordar. Isso me assusta um pouco, né? Porque eu vejo que as pessoas só compreendem quando elas sentem também um pouco na pele do que é. Eu tava conversando na reunião, né? Por causa que é a empresa que eu tô fazendo parte e aí eu tava conversando com um cara que ele é da América Latina, a gente tava no Meet conversando e aí eu tava, a gente tava, eu tava passando as informações pra ele e tudo mais e aí ele falou que faz economia e ele mora lá no Peru e aí a gente tava conversando e tudo mais, né? E ele faz economia lá e aí eu comecei a perguntar, né? Tipo, qual é os autores que ele gosta e tal aí até que ele me mostrou um autor aí eu tava com dificuldade de entender ele streamou até ele mostrou no Google porque ele fala espanhol, né? E aí aí era um libertário só que era só que era político, né? Aí eu falei pra ele que isso era um pouco contraditório e tudo mais e falei um pouquinho, né? E aí só que eu achei legal, né? Porque de certa forma ele falou pra mim que ele não gostava do governo e o que tava acontecendo lá e a moeda deles lá peso peso como é? É só liso só liso peruana é bem mais desvalorizada do que a nossa aqui também e aí eu fiquei cara é tipo é quase impossível, né? você ficar satisfeito com o governo que destrói o seu padrão monetário qualquer pessoa entende isso tipo por bem ou por mal a gente entende isso infelizmente então isso que é o foda de estar na bolha eu acho que ninguém entende isso há um ano e meio atrás eu não entendia isso tipo a insatisfação é meio abstrata você ficar puto com o capitalismo a gente não sabe o que é, né? é, ninguém tipo é é foda isso a gente não consegue lembrar como a gente era porque é um viés do ser humano tipo extrapolar o seu próprio conhecimento pra média da população mas cara essa visão do que é dinheiro ninguém tem ninguém manja como ele tá quebrado e como isso fode as pessoas é cara eu acabei de perceber que tu tá certo meio um pouquinho cara sei lá acho que a gente esquece né? mas tipo assim tem horas que eu tô falando é que nem eu falei tem horas que eu tô falando no Instagram e eu falo caraca eu tô falando tipo muito técnico as pessoas não vão entender o que eu tô falando assim sobre isso porque eu tô falando como se eles já soubessem disso, né? e aí não é assim que funciona eu esqueço dessa parada às vezes puta o Instagram pra você ver, né? eu 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 cortei o pessoal não, não fala aí depois eu falo eu falo só uma coisa técnica eu invisto eu invisto no mundo do Fiat investi desde 2014 e assim eu vim aprender o que é dinheiro nesse último ano sabe? eu entrei nesse universo do BTC e tal eu aprendi a estudar é foda, né? tipo anos lendo relator de research e lendo sobre economia sobre investimento e eu vim aprender o que é dinheiro agora com um monte de maluco na internet que eu não sei nem qual que é a cara com meme eu não sei nem o nome do povo que eu sigo sabe direito cara, mas isso é bizarro, né? cara meu moleque tem 14 anos eu tô solvando o execomo caralho como é que os caras não vão ficar puto, né? eles ficam de verdade é muito incrível isso eu falo aqui bravo o cara tem 175% ao ano de lucro sem fazer nada e postando meme e hate pra todo mundo o Lank tem uma foto de anime e tá solvando o cara no argumento ele deu sei lá ser isso e olha aí mas é muita falta de humildade o cara nem se pergunta caralho o que será que ele tá manjando que eu não tô não, não tem isso não tem tipo, tá ligado? tipo o cara se apega ao erro abraça o erro e quer morrer abraçado assim, é bizarro tipo, teve um lá que ele sempre fala eu esqueci o nome dele pra citar ele assim como grande figura cara, ele ele falou lá que tipo ele foi criticar o Bitcoin e criptomoedas e eu acho engraçado porque ele criticou o pensamento de quem vê isso pro longo prazo sendo que tipo ele como investidor sabe que o longo prazo é importante então como é que ele usou esse argumento que tipo as pessoas usavam nas ações antigamente sabe tipo eu acho assim muito cara tipo esse argumento não dá sabe pensa em outro tá tenta tu consegue fazer uma crítica boa sei lá fala da escalabilidade tenta alguma coisa cara sei lá sai dessa dessa agonia e sei lá o cara parece que tá num poço sabe não é na toca é num poço é que no fundo eles são tipo sei lá que nem jogadores de futebol que fica dentro de uma própria bolha com todo mundo falando que você é especial que você é muito bom que você é muito legal esses caras ficam eles tem uma certa bajulação né eles tem um viés de confirmação de que puta eu sei o que eu tô fazendo eu me sinto foda e puta é muita falta de humildade assim tipo sei lá sei lá eu vejo o pessoal que lida com muito mais comentário no twitter eles com certeza tem que lidar com muito idiota e deve ser muito difícil você saber reconhecer quem é o idiota e quem é o gênio que você só não leu com paciência tá ligado então assim os caras são uns idiotas e tem um viés errado mas assim eu entendo no sentido eu entendo a motivação por trás que leva os caras a agir do jeito que eles agem não faria igual tipo eu acho que puta requer uma humildade assim essa parte de virar humilde é pro fofork também tá ligado é engolir seu ego assim o ego eu gostei da live que eu fiz com os bitcoinheiros que os caras selecionaram muito bem o título que é a barreira do ego e é isso velho tipo a barreira do ego é algo que eu não tinha parado pra pensar racionalmente é algo muito forte tá ligado é muito engolir o ego é o mais difícil pra você começar assim mais do que qualquer outra coisa eu não sei se se vocês tem costume em fazer debaixo ou conversar coisas assim com pessoas que vocês discordam mas uma experiência que eu tenho que é eu converso sempre com a minha namorada que é porque por exemplo a minha namorada ela estuda bastante e a gente sempre entra em alguns debates assim tipo é inevitável pra conversar sobre algum assunto assim debate saudável sabe o que eu falo e cara eu aprendi da pior forma o quão difícil é você admitir que errou sabe tipo você chegar e falar assim não a gente morreu de rir esses dias porque a gente descobriu que teve momentos que a gente viu que o outro tava certo mas a gente não falou nada só parou de falar porque percebeu que tava errado sabe então tipo eu entendo eu vejo os caras lá da Faria Lima que tipo estudaram vários anos tiveram teoricamente bons resultados no sistema Legas mas vê um cara tipo com foto de anime solando eles eles procuram qualquer fundamentação pra tentar dizer não mas no futuro vocês vão ver que estavam errados mas tipo quando vai mesmo cadê então e tipo vai passando os anos e cada vez eles vão vendo que tipo não chega esse dia sabe esse dia só fica mais distante e em vez de tá atendendo a zero tá atendendo a 100 mil dólares então eu entendo de fato eles o quanto é difícil aceitar que você errou sobre algo você chegar e dizer assim não eu errei pô é muito difícil poucos têm essa humildade realmente a minha jornada mesmo é baseada em humildade cara quantas vezes que eu não eu morei pro BTC falei pô isso aí não aquele discurso aquele discurso empacotado do Paralimmer sabe ah não tem fluxo de caixa ah é moedinha de jogo ah não sei o que se fosse bom o Iron Buffett tava comprando isso isso pô quantas vezes que eu não falei isso cara muitas e daí chegou uma hora que eu tive que enfiar minha humildade minha humildade no rabo praticamente e entender a parada é foda cara eu me identifico eu achei genial um vídeo do do Buffett que ele fala que diversificação não é o não é a melhor estratégia porque se você conhecesse de fato um ativo você não ia querer diversificar você ia querer ficar nele se o Jeff mesmo seguisse diversificação ele não era o homem mais rico do mundo oi é pra enriquecer você tem que concentrar isso é verdade diversificar é pra conservar exatamente ele falou isso lá foi isso sabe aí eu vejo os caras não porque o Buffett teve a carteira dele diversificada não sei o que pô e é engraçado que mesmo hoje em dia se olhar tipo a maioria da carteira da Berkshire é Apple e Apple não é uma aposta diversificada é uma empresa de um produto ou beleza você vai contar o Mac ebook etc dois produtos mas a real é que o grosso da venda é a porra do iPhone e tipo sei lá se tá 30 ou 40% da carteira mas é pra caralho em uma tech e assim tem outras techs tão boas quanto ele concentra no que ele manja uma aposta grande tipo eu passei por esse racional mesmo no começo tipo puta diversificar puta mas o Bezos e o Zuckerberg ficaram ricos por concentrarem numa ação e no fundo é isso tipo se você apostar tudo numa ação merda ou tudo numa shitcoin merda pode sim ir a zero o Zuckerberg é o Facebook né mas ele ficou fofo ele trabalhou no Facebook sempre né ele tem ele acreditou no projeto fofo ah ele tem ações no Facebook até hoje e a CEO até hoje se ele comprou mais ações da Microsoft ou não eu não sei mas eu sei que é a posição acionária dele no Facebook que torna ele multidobre majoritário é majoritário no Facebook até hoje em dia só isso você vê um negócio que é doido você citou a Apple foi uma parada que demorou que é a ficha pra mim a Apple em setembro de 2019 se não me engano ela bateu um tri um trilhão em valor de mercado e agora essa semana ela bateu três trilhões de valor de mercado cara o que que aconteceu de 2020 pra cá pra Apple valorizar duas vezes três vezes mais nada cara nada e pensou de dinheiro ela não lançou merda nenhuma diferente tá ligado não inovou em nada o fluxo de caixa não aumentou ela não vendeu muito mais sabe não aconteceu nada a única coisa que aconteceu é que o governo imprimiu mais grana e essa grana parte foi pra ação da Apple quem se deu bem nessa lei foi Tim Cook que ganhou a moral de ter levado de menos de um tri pra três tri sim sim o ativo o ativo simplesmente inflacionou é uma parada que eu tava olhando algum tempo já já vinha percebendo no mundo que a gente olha o gráfico do IBOV e ele é pra cima se você olhar assim no longuíssimo prazo só que assim ele é pra cima por quê? porque ele tá praticamente refletindo a inflação né não é que ele tá subindo o real se você descontar a inflação ele vai tá flat praticamente se pegar o ETF do Brasil então não é isso o ETF do Brasil sofre com o dólar né que não é pra cima também só dá tristeza mas Nasdaq S500 tudo é isso né se você desconta a inflação e desconta a inflação de dinheiro tá flat ali cara não tá pra cima esse foi um dos gráficos que caiu minha ficha total assim tipo o que a gente chama de renda fixa é perda fixa a renda fixa é o S&P 500 é o IBOV porque é isso que você falou você plota você divide um pelo outro você divide o crescimento do mercado acionário pela expansão da base monetária o bagulho deixa de ser uma reta subindo e vira uma reta horizontal 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 desde 2008 o bagulho não subiu mais quando você vê quando você vê essa imagem você pensa caralho quer dizer que tudo que o mercado tá subindo desde 2008 não gerou valor real na economia simplesmente refletiu quanto mais de dinheiro tá entrando na economia e tá sendo impresso sem um lastro no fundo usando uma linguagem dos boomers isso é meio isso é meio cara assustador porque assim quando o cara vira bitcoinheiro o cara acaba que o cara tenta tenta converter todo mundo né e tu vê teus amigos cara gente que cresceu contigo tu considera que os caras acham que eles estão bem investindo em coisas assim mas eles acham que a inflação é aquele é o IPCA né tipo os caras não entendem que a inflação é o quanto de dinheiro é impresso aí tu fala pra eles tipo ah se tu não dobrou teu patrimônio do ano passado de 2020 pra 2021 pra 2022 tu ficou mais pobre tu ficou mais pobre não mas como assim eu ganhei um aumento aqui ó minhas ações eu ganhei 20 16 15 20% ano passado na minha carteira de ações isso isso cara tu não entendeu o negócio porque o que acontece inflação não é IPCA só que não adianta porque os caras ficam meio que eles já partem pro eles já acham que tu tu tá denegrindo né mas fora que isso não é inflação real também não com certeza né porque ele não consegue fazer exato o carro então ele faz só a estimativa igual se você recebe renda de aluguel se você recebe um aluguel de sei lá 2 mil reais e você não conseguiu aumentar ele pra 3 mil reais você tá perdendo dinheiro e não consegue e como é que vai aumentar se esse cara não consegue não consegue aumentar tanto não ele tá ficando tudo mais caro como é que o cara vai aumentar os 50% aí o cara vai vai perder a casa e não comer comida vai morar embaixo da rua exato a tendência é que a gente mora de aluguel sim eu moro cara eu moro fica todo ano mais barato é isso aí quanto parte pro padrão status é tudo assim todo ano mais barato